E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui pra vocês pra bater um papinho de leve Eu tô trazendo pra vocês uma tentativa de gravação de Ace de Glock Mas eu cheguei à conclusão de que, na verdade, eu não cheguei à conclusão alguma Eu só tô muito em dúvida se a Glock é ou não pior que a M9 Porque, pelo amor de Deus, eu passei muita raiva com essa pistola Eu tava tentando gravar o Ace, chegou um ponto aí que eu falei Deixa quieto, deixa quieto, vocês vão ver que vão ter algumas partes aí que eu vou gastar, sei lá, 2, 3 pentes do cara E vai levar, tipo, 26 de life do maluco Algumas cenas de headshot que eu vou dar e vai ser, tipo, 5, 6 balas na cabeça Então, pra ser bem sincero, não sei Caraca, eu dei uma fungada agora bonita, né? Foi até no tempo Mas é o seguinte, o que eu quero conversar com vocês Muita gente vem me pedindo pra falar sobre a suprema corte do CF Antes de tudo, eu sei que o Iron já fez um vídeo O Iron é um dos canais que eu acompanho de Crossfire aí Conteúdo muito sinistro, por sinal, muito bom Ele fez um vídeo já falando disso, então não vem falar que ele tá copiando Inclusive, conversei com ele no Face, vi se tinha algum problema ou não eu gravar o vídeo com essa temática E pedi permissão dele pra deixar o vídeo dele aqui na descrição Então, se você quiser dar uma conhecida no canal do Iron, ele também falou sobre isso Eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa suprema corte que tá rolando aí no CF Pelo que eu entendi pelo vídeo do Iron, pelo post no fórum, que vai tá aqui na descrição também A suprema corte, assim, eu não sei oficialmente, mas boatos, já ouvi alguns moderadores, alguns GMs comentando Que eles recebiam a parada e eles faziam análise pra banir Eles recebiam um replay, por exemplo, de algum cara, de algum hacker, alguma coisa assim E eles analisavam, tá ligado? Mas, provavelmente, provavelmente, pelo fato de eles terem lançado uma parada igual a suprema corte Essa análise que eles faziam anteriormente não era uma análise, assim, tão focada, sabe? Tão séria Eu acho que, por mais que seja um grande problema, eu acho que havia algumas coisas que impediam que eles gastassem tanto tempo Analisando replays, né? De gente que usavam programas ilícitos Caraca, deu uma travada aqui agora, você é nisso, hein, mano? De gente que usava hack, pronto, é isso E a suprema corte que eles lançaram aí no CF Bom nome, por sinal, né, mano? É um nome de impacto É nada mais, nada menos de que... É um conselho É um conselho e que, aparentemente, as coisas agora vão ser mais sinistras Pra cima da galera que usa hack, sabe? Talvez seja mais de uma pessoa que vai analisar o replay da pessoa E o que eu achei mais legal, que o Iron citou bastante no vídeo dele É que eles estão usando uma espécie de histórico Então, aquele cara lá em 2008, sabe? Que o cara que em 2008 nem tinha o CF era ainda Mas aquele cara nas antigas, nas antigas, mais ou menos um ano atrás, tá ligado? Vamos chutar alto, assim Que usou o programa de hack e continuou com a conta dele até hoje, tranquilão Não importa o nível dessa pessoa Se tiver o replay lá, eles estão sendo bem, bem, bem justos, sabe? Eles estão pegando muito pesado E isso é ótimo, sabe? Eu achei muito louco essa iniciativa da Suprema Corte Caraca, eu tô com medo de estar falando errado O nome é Suprema Corte mesmo, mano Caraca, mas eu tô com... Sabe quando você tá inseguro falando o nome da parada? Então, é... Se vai ser a solução, não sei A minha opinião é que eu não posso confirmar pra vocês que vai ser a solução Mas eu fiz até alguns outros vídeos falando Se tem uma coisa que me agrada muito, muito, muito mesmo É a galera tentar, sabe? Tentar Porque a Z8 e a galera, a equipe da Z8 Já não tem uma fama tão legal Eles já tem aquela fama de Ah, você só pensa em dinheiro Só pensa em a galera colocar ZP e tal Só que nessas atitudes a gente pode concluir com muita clareza Que não, eles não estão só pensando nisso, sabe? Eles se preocupam sim Pelo menos essas atitudes que eles têm Pode comprovar isso Que eles estão sim querendo melhorar a UCF, né? Então eu acho muito legal Curtir pra caramba a Z8 Tá de parabéns Só pela iniciativa já tá de parabéns Agora vamos ver se isso vai dar resultado Eu torço de verdade pra que dê resultado Na verdade, quem não torce, né? Não sei os hackers, os hackers não torcem Então é isso, essa é a minha opinião, sabe? Eu não sei se vai dar certo Mas eu curti muito Eu curti muito a iniciativa Eu acho que a atitude é uma dádiva, tá ligado? A atitude é uma dádiva que poucos têm E é isso, essa é a minha opinião sobre a Suprema Corte Eu quero dar alguns recadinhos aqui Só lembrando Que logo mais vai ter dois eventos aí Que vai ser a BGS e a X5MA Eu vou estar nos dois nos primeiros dias Os outros dias ainda não confirmei Mas nos primeiros dias dos dois eventos eu vou estar Me siga nas redes sociais Porque lá eu vou explicar tudo Tanto na page quanto no Twitter Provavelmente, eu não sei se eu vou Se eu falo Sei lá, uma forma da gente se trombar lá Mas eu vou estar por lá Vou estar tranquilão E, cara, não tenha Não tenha medo Não tenha vergonha de nada, mano Porque eu, sério Eu curto muito Trombar vocês e tal E parar pra trocar ideia Tirar uma fotinha Mano, é sério Eu quero muito isso, tá ligado? Eu quero muito isso Então, por favor, não fiquem tímidos, mano De verdade, sério Eu sou muito cara de pau E não é pra vocês ficarem tímidos Que, mano, é nóis É nóis que tá Se você quiser me dar Sei lá, um salgado Uma coxinha Uma esfirra Um risole Pode dar também Que eu sou tranquilão O outro recadinho aqui Que eu tenho que dar pra vocês É pra quem gosta de joguinhos de celular Eu tô jogando Voltei a jogar o Clash of Clans E eu criei o clã lá O nome do clã é FIT F-I-T-H A sigla do Fire in the Hole Então F-I-T-H Maiúsculo Tá O nome vai estar aqui na descrição Você que joga Clash of Clans Tá muito bem Por enquanto o clã tá aberto Então entre lá no meu clã E é nóis, mano 24 horas jogando no bagulho E é nóis que tá E outra coisinha Que eu quero perguntar pra vocês Pra quem não sabe Eu tenho um outro canal Tenho um canal secundário Eu tava pensando em pegar um 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 tempo atrás Eu tava pensando Ah, vou pegar uma GoPro Vou começar a fazer os vlogs Só que Eu tava Tipo, não tem muita coisa Pra me fazer, tá ligado Eu não viajo tanto O lugar que eu moro Não é tão interessante assim É legal, mas não é tão interessante Pra eu ficar filmando pra vocês Manter um canal só disso Então eu tava pensando Eu tava com uma vontade De jogar alguns jogos bizarros Sabe Alguns jogos do site Click Jogos E alguns joguinhos de terror E eu quero saber de vocês O que que vocês acham Se eu Reativar o canal antigo Pra jogar jogos aleatórios Sabe Os jogos que vocês recomendarem Jogos de terror Jogos que estressam Eu quero a opinião de vocês Sabe Eu quero reativar o canal Aquele canal antigo Que é o primeiro canal Nuka Gamer Ele vai estar aqui na descrição Também Caso você não seja inscrito Se inscreva lá Que eu vou estar reativando ele Ok Então é isso Todos os recados estão dados Você viu aí O meu sofrimento Jogando de Glock E é isso Não se esqueça de me seguir Em todas as redes sociais Tá tudo aqui na descrição Instagram Twitter Facebook Facebook pessoal Page do canal Não se esqueça de checar O último podcast também Que a gente gravou Que a gente falou de coisas Que nos irritam na internet Eu acho que vocês vão se identificar Muito com essas coisas De verdade Velho E é isso Só lembrando que Hoje quarta-feira Né 11 da manhã Que foi o horário desse vídeo Quinta não tem vídeo E sexta 11 da manhã Vídeo novamente Ok Então é nóis É isso aí Todos os recados estão dados Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela paciência Que vocês estão tendo aqui Com o canal Com as mudanças e tal E é nóis Fui Tchau 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 Tchau